É? É? Foi nesse momento que um deles ficou com a Adele. Mas eu tinha escolhido a Adele! Posso enrolar a rola? Quanto? Eu acho que desde essa troca de gente que a gente conhece, o resto tudo. Foi em que? Foi na época da Rainha Vitória. Foi em 2018. 2018 foi na Day 3. E aí, o que eles podem fazer? Como o senhor Iратinho aí ficou fazendo de boa pois faz... Pelo menos uns cem anos! Uns cem anos aí! E a galera fica com ele, Andrei! Pelo menos em par isso eles não foram! Muita gente tem mais hymbrido! Foco mesmo! Não adoro é? Não adoro não!